Ah, 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 ah Dá atenção especial, mulher Essa você tem que tá surtada no pico da Frozen Usando aquele lança pra ficar neck A mulher se amarra Aê, e brasa, mulher Atura ou surta a Frozen Caralho Tô cheio de tesão no pau Louco pra ver tu gemer Tô cheio de tesão no pau Louco pra ver tu gemer Tá doendo, deixa doer Tá doendo, deixa doer O GW tá lançando e sei que ela tá carente Ela tá com a xalequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Pode cá, buceta, tá meu pau, fica dormindo Ela tá com a xalequinha, delicadamente Vai, tá com a xalequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Vai Dá atenção especial, mulher Essa, você tem que tá surtada no pico da Frozen Usando aquele lança pra ficar meque A mulher se amarra Aê, e brasa, mulher Atura ou surta a Frozen Tô cheio de tesão no pau Louco pra ver tu gemer Tô cheio de tesão no pau Louco pra ver tu gemer Tá doendo, deixa doer Tá ardendo Deixa doer Tá ardendo Tá ardendo O GW tá lançando e sei que ela tá carente Ela tá com a xalequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Vai Pode cá, buceta, tá meu pau, fica dormindo Ela tá com a xalequinha, delicadamente Vai Tá com a xalequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Vai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau